Pessoal, boa tarde. Tô aqui no cliente Gilson, Curitiba, Paraná. Produção de coxinhas de 50 gramas aqui, ó. Massa do cliente, recheio que o cliente já tinha deixado pronto aqui. Nossa salgadeira Turbo 5.5 aqui em produção aqui. A cliente adquiriu ela aqui, viemos fazer entrega hoje. Aqui tá todo o painel de operação do cliente, ó. Os bicos, massas, todos foram testados com ele. Temos aqui também os formatos que fizemos. Travesseirinho, formatinho de kibe, salsicha, bolinha de diversos tamanhos, coxinha. Nossa coxinha inteiramente recheada de ponta a ponta, todos os bicos, tá? Mais uma entrega realizada aí pela equipe Consultomac. Valeu pessoal, um bom dia a todos.